Olá bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente eu sou o batata e no vídeo de hoje nós vamos mostrar para você como montar do começo ao fim um desidratador solar super potente sim algo que a gente já testa e usa aqui no forte há muitos anos mas dessa vez nós vamos montar desde o comecinho para você saber exatamente tudo que isso é capaz de fazer Bora lá muito obrigado pela sua presença aqui no canal eu gostaria de já pedir para você colocar o dedo no like favoritar e compartilhar esse vídeo porque ele é bastante relevante e com esse material que a gente vai mostrar para vocês você pode fazer muita coisa diferenciada na sua casa desde desidratar frutas legumes folhas até secar sementes e um monte de outras coisas da até para fabricar farinha sem brincadeira então como esse é um projeto muito bacana eu preciso que você encha ele de likes para que ele não desapareça aqui no YouTube e se possível deixe também o seu comentário esse desidratador aqui é algo que já vem com alguma história aqui no Guia do Sobrevivente não é o primeiro que nós fazemos ele só é bem maior mas é um projeto que deu tão certo tão certo que vale a pena que todo mundo copia para poder ter esse recurso dentro de casa esse desidratador e muitos outros projetos e informações estão disponíveis lá no nosso curso de vida off-grid lá você vai aprender tudo que você precisa para ter uma vida mais fora do sistema e não tem nada mais fora do sistema que isso aqui um desidratador solar que você fabrica na sua casa com materiais básicos isso é informações para sobrevivência lista então se você não está afim de ser enterrado pelo sistema meu amigo vai conhecer o nosso curso o link tá aqui na descrição Bora lá uma caixa de madeira pintada de preto com um vidro em cima ele tem um buraco do lado para o ar frio entrar e um buraco do outro lado para o ar quente sair é isso essa circulação de o ar faz com que tudo que esteja lá dentro se desidrate ele literalmente vai extrair a água do que quer que esteja dentro dele isso pode ser um grão isso pode ser uma folha isso pode ser uma fruta um qualquer coisa que você quiser colocar lá enfim precisa secar coloca dentro de um desidratador que ele tira toda a água para você isso faz com que as coisas durem muito mais tipo para sempre se você colocar uma banana lá dentro ela vai secar e você vai morder e comer uma banana seca se você colocar nozes e outras frutas a mesma coisa vai acontecer também com abacaxi maçã e tudo que você quiser colocar lá hora pronobis por exemplo se você colocar batata doce ela vai secar a ponto de moer e virar uma farinha enfim as funcionalidades são incríveis de tudo que você vai precisar é uma caixa de madeira e aí e aí Música 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 de vocês lá dentro primeira confusão que é feita é de muita gente achar que isso daqui é um forno solar aquele que dá para colocar panela dentro não é o de colocar panela ele é aluminizado por dentro porque ele vai fazer a temperatura ela fica muito alta a tendência desse aqui é ter uma temperatura muito mais baixa quanto mais alta for a temperatura mas ele vai queimar a fruta que está lá dentro e não desidratar o processo de desidratação não é tão rápido quanto colocar um arroz ali dentro muitas vezes você vai precisar de um dois três dias para poder chegar no ponto de alguns dos alimentos que você vai colocar lá por exemplo eu coloquei bananas aqui as bananas que eu coloquei aqui vão demorar muito mais para secar do que o pimentão que tá ali do lado sacou como assim funciona como é que você sabe quando tá bom quando você pegar ele e ele tiver bem crocante então cada coisa vai ter o seu tempo e essas receitas essas formas de fazer as coisas você vai ajustando à medida que você produz o seu desidratador e vai utilizando ele inclusive a temperatura sabe aquelas duas bocas que tem do lado pois bem se você fechar um pouquinho essa boca você vai diminuir a temperatura se você abrir mais a boca você vai aumentar a temperatura esse processo de aumentar diminuir a temperatura extremamente simples nem vale a pena ficar explicando muito se você perceber que tá quente demais você põe uma fitinha na boca de saída ou de entrada dele que você já muda a temperatura lá dentro fazendo ela ficar mais alta ou mais baixa muitas vezes a gente faz um projeto com umas bocas enormes passa muito vento e ele fica quente demais se você diminuir essa a entrada de ar a temperatura lá dentro também diminui um pouco certo peguei umas tábua aqui os parafusos acabei de montar o meu como que eu vou saber se ele funciona testando você coloca ele no sol e automaticamente tem que haver condensação isso ele vai condensar a água dentro dele ele vai começar a esquentar tudo que tem lá dentro e automaticamente ele vai extrair a água das frutas das verduras seja lá do que for que você colocar lá dentro é isso aqui que vai acontecer dá uma olhada ele vai condensar de verdade tá vendo a ponto de juntar bastante água na tampa isso significa que parabéns o seu projeto está funcionando certo não são só vegetais sementes folhas que você pode colocar dentro de um desidratador você pode colocar outras coisas também como por exemplo carnes proteínas numa escala de cozimento os peixes vão secar muito rápido aqui dentro seguidos de perto pelo frango o frango também faz um jerk muito rapidamente em termos de um ou dois dias no máximo no sol ele já dá uma baita ressecada depois é só você deixar ele curar mas você pode usar também uma que demora um pouco mais tipo uma carne de porco fazer as lâminas filhinhas e colocar para secar aqui dentro e aqui mais demora e que demora mais para perder água é a carne vermelha a carne vermelha em torno de três a quatro dias para ela ficar bem sequinho bem crocante e sim dá para fazer Jack aqui porque o Jack é um dos fundamentos dele ele se assado muito lentamente numa temperatura muito baixa você abre a boca ali do seu desidratador deixa passar um pouco mais de vento que você vai ver isso é uma mágica acontecer e vai ter um dos melhores jacks que você já comeu na sua vida o que fazer com os desidratados depois que eles estiverem prontos como ele não conserva isso ele é inimigo declarado de qualquer água não pode pegar água pegou água estragou enquanto você conseguir manter eles bastante secos você vai ter comida para o tempo que for não tem um prazo de validade secou você pode deixar armazenado que você não vai perder se pegar mofo estraga sim estraga e pega mofo Então você tem que tomar cuidado com os lugares onde você vai armazenar ele geralmente as pessoas colocam isso no saquinho tiram o ar de dentro do saquinho e deixam ele armazenado mais ou menos como os pacotinhos de amendoim e outros que você vê pelo mercado a mesma coisa para as carnes quanto mais você conseguir proteger ela da umidade melhor vai valer tá certo vale para frutas sim esse é talvez um dos melhores métodos que existe para você conservar fruta porque depois que ela desidrata quando você come a fruta desidratada ela vai se hidratando então você consegue também armazenar muito da sua produção doméstica tá por exemplo você colheu um pé de manga você vai pegar aquela manga vai desidratar ela que você vai ter manga por muitos e muitos meses e isso vai se somando com outros processos como geleias e tudo mais dessa forma você consegue pegar uma pequena produção que você tem na sua casa e fazer um baita do armazenamento é ou não é um baita item sobrevencialista um baita projeto eu simplesmente adorei mas eu quero saber a sua opinião tem mais alguma receita que você queira compartilhar de algo que você já fez desidratado algum desidratado que você conhece que você que gostaria de saber como ele é feito posta aqui nos comentários que a gente faz uma receita para você depois a gente ver qual foi o comentário mais legal o melhor mais criativo a gente cria essa receita aqui no nosso desidratador e mostra para vocês valeu muito obrigado pela presença de todos dedinho no like a gente se vê no próximo e não deixa de se inscrever aqui no guia sobrevivente para mais projetos bacanas como esse aqui valeu a gente vê no próximo até mais